Fala pessoal, meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo do Curioso Smart e hoje nós estamos trazendo uma dica aqui sensacional de como você limpar o seu Fire TV Stick. Então às vezes o seu Fire está pesado, tem muito aplicativo em segundo plano esse método a gente limpa esses aplicativos, libera a memória RAM e aí você deixa o Fire Stick mais fluido, tá? E também ele limpa a memória, tá? Então às vezes você tem aplicativos aí que você nem sabe que você pode melhorar aí o espaço interno dele e aí ele limpa também. Então vamos lá que esse método é sensacional, você limpa a memória RAM, limpa aí o armazenamento e deixa o Fire bem melhor. Então essa dica de manutenção já favorita ela aí pra você sempre saber como que limpa, pra você sempre ter um Fire bem rápido, bem fluido e roda a vinheta e vamos ao que interessa. O que vocês acham da gente criar uma música personalizada pra vinheta? Ah, finalmente eu vou tocar falar, mas assim, precisa de dinheiro pra fazer isso e a gente não tem. Então vamos lá pessoal, vamos ao que interessa. E pra iniciar esse processo de instalação, nós vamos em configurações, vamos em meu Fire TV e vamos clicar em informações e clicar várias vezes no Fire TV Stick e aí ele vai aparecer. Se não há necessidade, você já é um desenvolvedor, se você já for e se não ele vai habilitar a opção de desenvolvedor, que é essa opção aqui, né, que a gente vai voltar à tela, né, nós estamos em informações, voltamos, aqui está opções para desenvolvedores. Vamos abrir as opções para desenvolvedores, vamos ativar a DB e vamos também ativar aplicativos de fontes desconhecidas. Saindo para o menu, a gente vai em App Store e vai baixar um aplicativo aqui agora, chamado ó, nós temos, vamos pesquisar e vamos baixar um aplicativo chamado Downloader. Downloader. Clicamos no aplicativo, é um aplicativo leve, rápido e ele baixa bem rapidinho, tá, pessoal? Já foi para a fila, já está baixando, já está instalando. Nós vamos abrir. Nós vamos clicar em permitir. Vamos aceitar o guia. Aqui no Downloader, tá, para a gente fazer a manutenção do nosso Fire, a gente vai digitar o seguinte link, bit.ly. Para quem segue o canal, já sabe, tá, que as letras maiúsculas e minúsculas se diferenciam. Então, tomem cuidado na hora de digitar, porque é extremamente importante que você digite a letra maiúscula certinho e a letra minúscula certinho para não cair num link aí diferente do que a gente quer, né. Então, toma cuidado aí para a gente digitar certinho e dar tudo certo. Então, a gente vai digitar aqui. Ó. Lembrando aí, ó, já conhece o canal, já viu as dicas, tá, essa dica de manutenção aqui do Fire aí é sensacional, libera a memória RAM. Essa dica, dá uma otimizada nele aí. Se o seu Fire começou a dar uma engasgadinha, essa dica é ótima. Digitamos, clicamos ali em concluir, vamos cair nessa página aqui, tá, e aí a gente vai clicar aqui para baixar. ele vai começar do load. Aqui vai depender da sua internet, obviamente é um arquivo de 54 MB, não é um arquivo pesado. Aqui baixa rapidinho para a gente dar a nossa manutenção no Fire. Aqui a gente vai clicar em instalar, que ele já abriu a instalação. E a gente vai instalar para poder realizar a limpeza do nosso Fire, tá, pessoal? É um aplicativo muito bom para isso. A gente vai clicar em concluir, nós não vamos abrir, vamos deletar o arquivo para ele não ficar aí consumindo memória aí do nosso Fire, que o Fire, infelizmente, já tem 8 GB, né? E aí aqui a gente vai digitar novamente, a gente foi para home, né? E vai digitar novamente outro link aqui, ó, porque esse link aqui vai nos ajudar, tá? Qual que é esse link? É o link... 4... 4... 0... B... C... J... F... V... T... E aí a gente vai cair no nosso mouse, tá, pessoal? Que é o que a gente vai utilizar aqui pra poder ajudar nesse aplicativo. Que a gente vai instalar ele, ó. Ajudar nessa limpeza aí. Porque o aplicativo de limpeza não é próprio pro Fire. Ele é próprio pra Android, só. Novamente concluir. Deleta. E aqui a gente já pode clicar nos três sinaizinhos. Aqui não deu não porque ele passou o tempo. Mas vamos lá. A gente vai abrir aqui os meus aplicativos. E ele tá aqui, ó. Abrimos o mouse. A gente vai ativá-lo. Aqui ele tá stopping, né? A gente vai ativar aqui. Ele vai aparecer essa mensagem. A gente vai sempre permitir. É importantíssimo colocar sempre permitir. Porque senão ele não funciona, tá? Aí muita gente fala, ah, meu mouse não funcionou. Porque não colocou sempre permitir. Clicou só em ok. Então a gente clica em sempre permitir. Ativamos aqui. Starting. Beleza. Tudo ok. Tá? Ficou azulzinho, ó. Então é um sinal que ele tá funcionando. Então agora a gente vai pro Clear Master lá. Vamos pro Clear Master. Chegamos no Clear Master. Aqui é o pulo do gato, tá? Quando a gente for utilizar o Clear Master, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. Porque ele, obviamente, ele é feito pra celular, não pro Fire Stick. Então a gente vai usar o mouse. Como é que a gente usa o mouse? Tá aqui o Play Pause, tá? A gente vai clicar duas vezes e o mouse apareceu, ó. A gente quer tirar o mouse. Clica em voltar e o mouse vai sumir. Quer colocar o mouse. Play Pause. E aqui o mouse só funciona dentro dos aplicativos, tá pessoal? Então não adianta no menu ele não vai funcionar. E aí a gente vai controlar ele com as setas. E aí até clicar em iniciar. E aí conseguimos entrar no Clear Master. E aí a gente vai clicar aqui no limpar agora. Bem simples, tá? Ele vai... A gente vai conceder o acesso e ele vai fazer essa busca pra gente. Aqui, nessa parte, a gente vai clicar em voltar. Clicar, clicar pra baixo e pro lado. E clicar em permitir, né? Então a gente clica pra baixo e pro lado. Ele aciona o permitir. Tá analisando aí. Ele vai achar bastante coisa pra deletar, eu acho. Pra limpar a memória RAM. APKs obsoletos. Pronto, ó. O que ele achou? Ele achou APKs obsoletos aqui, tá? O próprio Clear Master que eu não deletei ele certinho, tá? Ó. Ele consegue liberar 614 MB de RAM e 166 MB de armazenamento, tá? Eu até vou ver aqui, ó. Esses aplicativos eu não vou deletar porque são do meu interesse. Aqui ficar. Mas ele, se eu clicar aqui em limpar lixo, ele vai limpar tudo. Eu vou. Você vai poder limpar e deixar o file mais rápido. Vamos lá. Vamos só fazer essa manutenção aqui com o mouse. Eu vou tirar esses aplicativos que eu gosto de mantê-los aqui. O Clear Master eu vou deletar. E aí, liberar a memória RAM aí do meu file. Ficar na limpeza pra vocês verem que é bem simples, tá vendo? Liberou 156 MB e 600 MB de RAM. Então, ele limpa, ele deleta os aplicativos de segundo plano, né? Então, limpa a memória RAM pra você utilizar aí. Ó, agora eu tenho 63% de RAM e 84% de armazenamento, tá? Então, ele limpa aí a nossa memória RAM e deixa o file mais rápido. A dica de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar aí o que você achou. Se você quer algum aplicativo e vamos embora. Até a próxima.